Olá pessoal, tudo bem? O Tela Política continua com a série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do Oeste Paulista. Dessa vez a gente recebeu o prefeito de Penápolis, Kaique Rossi, que admitiu que a cidade está no fundo do poço. Quer saber mais? Acesse tela2.com.br. Até lá!